De repente você tá doido aí, tentando arranjar um trabalho, você tá procurando, já mandou vários currículos, mas não tá conseguindo, nunca chamado pra uma entrevista. Ou de repente, né, você tá querendo achar uma solução, um meio aí pra ganhar o dinheiro mais rápido, mas tá complicado. E vamos falar a verdade, tem muita oferta aí, pessoal, que pelo amor de Deus, né, os caras querem que você trabalhe 6, 7 dias na semana, às vezes sem folga, trabalhando 14, 16, 18 horas por dia, e hoje em dia tá cada vez mais difícil arranjar trabalho, por vários motivos. Primeiro, né, por causa da questão financeira, então cada vez mais parece que os valores que o pessoal tá pagando é menor. E segundo que o poder de compra também é. Então, se hoje é muito difícil a gente sustentar com um ou dois salários mínimos, imagina, né, daqui a alguns anos. Então a tendência é cada vez pior. Por quê? Porque realmente o poder de compra a gente tá perdendo bastante. E ó, você que tá nessa situação, eu não vou falar que é fácil, tá? Eu mesmo já passei por isso, eu sei como é que é, eu já tive situações, por exemplo, que eu precisei e mandei, sério, sem brincadeira, 100, 200 currículos e nunca fui chamado. E olha, né, que não foi por falta de esforço. Então não adianta, eu não vou vir com papinho aqui e falar, não, não, basta você se esforçar que a coisa vai mudar. Não, não é, a realidade não é essa. Agora, eu vou fazer uma sugestão pra você, tá? Você que de repente tá vendo esse vídeo, que tá tentando procurar emprego, você que não tá conseguindo arranjar nada, de repente você tem aí os seus 18, 19 anos, eu quero que você reflita uma coisa. Em termos estatísticos, tá? Analisando todo mundo, né, que a gente tem no nosso país, é o seguinte. Se você analisar aquelas pessoas, isso é um dado estatístico, pessoal, feito pelo IBGE. É, quanto mais estudo uma pessoa tem, maior é a tendência para estar empregado, primeiro ponto, tá? Heitor, quer dizer que não vai ter desemprego quem tem um estudo? Não, não é isso. Mas o desemprego, ele é maior pras pessoas que têm menos estudo. Ou seja, quanto, estatisticamente falando, quanto mais estudo a gente tem, menor são os níveis de desemprego, em termos estatísticos. E um segundo ponto que a gente tem que ver é que, quanto mais a gente consegue estudar, mais ferramentas e possibilidades a gente tem. Então, eu, por exemplo, vou falar um termo prático. E eu tenho uma formação, né, que eu sou formado na área de letras. Então, eu consigo, de repente, me adaptar de acordo com aquilo que eu tenho que procurar. Então, se eu quero, por exemplo, fazer revisão de texto, minha licenciatura permite. Se eu quero fazer uma tradução, que é uma outra coisa, minha licenciatura permite. Se eu quero dar aula, eu posso, eu tenho uma faculdade que eu posso dar aula de português. Mesmo nas aulas, eu posso dar aula de gramática, de redação, de literatura, de português, para ensino fundamental, posso dar aula para ensino médio, posso dar aula para EJA. Então, as minhas formações permitem me adaptar com as vagas que tem, inclusive, rejeitar algumas delas. Então, os estudos, pessoal, ele pode sim permitir. E aí, eu vou te perguntar para você fazer essa autoanálise. E, de repente, você, como é que estão os seus níveis de estudo? De repente, você não terminou ali um fundamental? De repente, você não terminou o ensino médio? E deve estar se perguntando, né? Pô, então, olha, já tem aí 20, 30, 40 anos aí fora da escola. Ou eu nunca pisei numa escola. Eu acho que agora já é tarde, né? Não. Muito pelo contrário. Pessoal, da mesma forma que você está neste momento, nós temos mais de 40 milhões de adultos que estão literalmente na mesma situação. Então, você não está sozinho. Agora, existe uma forma de sair dessa. Uma forma que é completamente de graça, já vou te falar. E também, uma forma que você consegue sair sem que você tenha que demorar tanto tempo e sem precisar se deslocar para um local presencial. Heitor, como é que é isso? Você tem que fazer uma prova chamada Enseja, tá? Você que não tem o certificado do ensino médio, mesmo que você nunca tenha estudado, mesmo que, de repente, você abandonou muitos anos, mesmo que você tenha muita dificuldade na leitura, na escrita ou nas contas, não tem problema. Você tem que realizar uma prova que acontece uma vez por ano e é aplicada pelo governo federal. Então, não se preocupa com essa coisa de validação. Olha, esquece essas coisas, tá? Comprar diploma. Gente que oferece diploma em 30 dias na minha escola. Isso é tudo furado. Isso não existe. Isso é tudo documento falso. Não vem com esses rolos, não. Aqui é tudo registrado pelo governo federal. Então, o que eu vou oferecer aqui, pessoal, para vocês? Aqui é o único canal do Brasil inteiro onde oferece o conteúdo completo e gratuito para você estudar para essa prova que é feita pelo governo, tá? Vitor, e os outros lugares? Você tem muito lugar que vai oferecer também, tá? Conteúdo e, às vezes, até conteúdo bom. Só que é muito caro, tá? Às vezes, mil, dois mil, três mil, quatro mil reais para você estudar. E aqui, graças ao YouTube, que permite essa democratização da educação, eu ofereço o conteúdo completamente gratuito para vocês. Ano passado, mais de 40 mil pessoas estudaram aqui e tiveram a sua aprovação. Esse ano deve girar em torno de 70 a 80 mil. Então, é muita gente. Só se você tem uma ideia, ano passado, das pessoas que estudaram pelo YouTube, mais de 90% estudaram aqui no canal de Conquista Ações. Só no mês de agosto, a gente teve mais de um milhão de visualizações. Mas, só em um mês, tá? Em 28 dias, para ser mais exato. Então, realmente, pessoal, todo mundo agora estuda por aqui e viu que, né, que dá certo. Então, está todo mundo aqui. Então, eu quero te fazer esse convite aqui para você. De repente, você está numa situação onde você não está conseguindo trabalho, está pensando em alternativas. Olha, essa alternativa, ela não é a curto prazo. Mas, se você fizer focar, pessoal, em agosto você já faz a prova e em dezembro você já tem o certificado na sua mão. Eu estou te dando uma ferramenta. Uma ferramenta que você pode, através disso, de repente, entrar numa faculdade, pedir mais dinheiro lá para o teu chefe, renegociar alguma proposta de trabalho, procurar novas vagas. Olha, um certificado de ensino médio da mão, você já vai abrir muitas oportunidades. De repente, você vai precisar trabalhar menos horas e vai conseguir ganhar mais dinheiro. Não é legal? Então, é uma ferramenta que eu estou te oferecendo. Não vou dizer que é fácil, tá? Porque você tem que sentar e estudar. Então, como é que eu estudo? Você pode começar agora. Só depende de você. Vai aqui no canal do Conquiste Seus Sonhos, clica ali na página principal, em playlists, e começa a estudar as quatro matérias. Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Linguagens. Estuda todas as aulas, anota no caderninho. Em maio faz a inscrição, em agosto faz a prova. Simples assim. Tá bom? Então, passei na prova. Parabéns, eles emitem teu certificado de ensino médio e você já tem os seus ensinos, sua educação gratuita. O único requisito, ter 18 anos ou mais no dia da prova. Do resto, não importa. A série que você parou, se você estudou ou não, ou o seu nível de dificuldade. E eu tenho todas as aulas aqui pra você, completamente de graça, sem precisar de burocracia, sem precisar de escrever pra nada. Viu que legal? Pois é. Bem-vindo às modernidades, né? Da educação, né? Do mundo que a gente vive hoje. Você consegue estudar tudo pelo YouTube. Não é muito legal, pessoal? Eu acho demais. Seja muito bem-vindo. E se você precisar de alguma sugestão, tiver alguma dúvida, estiver inseguro, relaxa. O meu WhatsApp pessoal tá aqui embaixo na descrição. Você clica lá, me chama e a gente conversa e eu te explico tudo. Não tem problema nenhum. Você vai falar diretamente comigo, tá? Não tem problema nenhum. Eu tô aqui pra te ajudar. Conta comigo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.